É já uma visão comum em várias cidades europeias. Tratinetes abandonadas como lixo, a torto e a direito em cima dos passeios, obstruir a passagem sobretudo a quem tem mobilidade reduzida. Os responsáveis das freguesias não são contra o veículo feito a pensar em turistas, lamentam apenas a falta de civismo de quem neles circula. Eu já falei com pessoas que estão convencidos por ser um meio não motorizado, que não tem as mesmas regras de parar nos sinais vermelhos, de respeitar a passagem da direita, enfim. E por ignorância, a ignorância não pode aproveitar a ninguém, ainda por cima quando causa prejuízos. O problema não é tanto virem, desde que não venham em excesso de velocidade e respeitem as normas de trânsito. O problema é o local onde as deixam, que por norma é o primeiro local que encontram e muitas vezes esse local é em cima do passeio, em cima das passadeiras e isso prejudica claramente os peões, as pessoas querem passar. A Câmara de Lisboa já assinou um acordo com os cinco operadores de trotinetes para organizar o caos causado pela sua circulação e abandono. Os autarcas veem a medida com bons olhos, pedem uma melhor fiscalização. Acredito que vá ajudar a resolver, naturalmente, é preciso haver uma disciplina de utilização das mesmas. É importante limitar o número e é importante definir regras para o seu estacionamento. É um passo. A Câmara, como sabe, não tem competências previstas na lei e na administração central, ainda é do IMT. Aliás, o engenho que há as moedas e acho que muitos autarcas defendem que esta competência seja transferida para as autarquias. Mas é um passo precisamente por visar a resposta e regular o uso das trotinetes que têm causado alguns transtornos. As trotinetes até são bem-vindas em espaços amplos como campos universitários. Os presidentes de junta até sugerem locais para estacionamentos dedicados ao meio de transporte. Aliás, é onde faz mais sentido. E, por cima, é uma zona que tem uma área suficientemente ampla que permite ter condições de segurança para quem utiliza esses meios de mobilidade, seja as trotinetes, as bicicletas. Portanto, sem qualquer perigo para ninguém, nem para os utilizadores, nem para terceiros. E o problema, muitas vezes, é o cumprimento das regras de trânsito. Existem zonas, estou-me a lembrar da Avenida 24 de Julho, que tem passeios bastante generosos e espaços onde é possível colocar estacionamento, trotinetes e bicicletas, sem tirar o espaço de mobilidade dos peões e, em simultâneo, não tirar o lugar de estacionamento. Desde 2019, o número de acidentes com trotinetes quase triplicou, passando de 577 para 1619 em 2022. Lisboa foi o concelho a registrar mais acidentes, seguido do Porto, Vila Nova de Gaia, Cascais e Coimbra. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí